Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. É o segundo vídeo de Overwatch que eu faço em sequência agora. O primeiro vídeo eu falei sobre tudo que foi revelado sobre o novo evento, que é o aniversário do Overwatch 2018, que começa agora dia 22, terça-feira que vem. Esse vídeo fala tudo das skins, fala das novidades, fala de novo mapa. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima e você pode ir pra lá e saber tudo. E galera, falando desse vídeo, muita gente comentou, fez umas perguntas assim que estavam meio óbvias no vídeo e que estão com dúvida. Então eu vou explicar aqui mais uma vez, só tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então eu sou obrigado a responder isso porque a galera tá muito em dúvida. Galera, a primeira pergunta é, vai voltar todos os itens de todos os eventos de qualquer skin, qualquer lendária? Sim, galera. Vai voltar todas as skins. Você vai poder comprar qualquer skin de qualquer evento. Halloween, Summer Games, Ano Lunar, não importa. Não importa o evento, vai voltar tudo nesse agora e você pode comprar o que você quiser. Sobre o preço, que tem muita gente falando, skins antigas eles sempre colocam por mil de gold. Então provavelmente vai ser tudo mil de gold e as novas que vão entrar agora nesse evento serão três mil. Outra pergunta, galera, que a gente vê em todo vídeo aqui do canal quando a gente fala de evento. Juntar caixas antes do evento não adianta. A caixa não vai virar uma caixa de evento, então não adianta você guardar antes, tá? Então não faça isso. Bom, já que eu esclareci algumas dúvidas de vocês, vamos agora pra notícia do Overwatch grátis. Bom, o Overwatch vai ficar grátis, galera, esse mês, do dia 25 até o dia 28. Então você que não tem o Overwatch vai poder jogar com o seu amigo que tem ou testar o jogo durante o evento. Cara, olha só que legal. Atenção, recrutas. Se você ainda não teve a oportunidade de vestir o seu uniforme para salvar o mundo como os dos heróis do Overwatch, agora é sua chance. Do dia 25 ao dia 28 de maio, estaremos recrutando novos agentes. Monte sua equipe e entre de cabeça no fim de semana grátis do Overwatch para PC, Playstation 4 e Xbox One. Lembrando, galera, que se você joga no Xbox One ou no Playstation 4, você precisa ter assinado a Xbox Live ou a Playstation Plus para poder jogar online, ok? Nesse final de semana grátis, eles vão disponibilizar os 27 heróis, ou seja, o jogo completo, e os 18 mapas também, em uma variedade de modos, entre eles o jogo rápido, personalizado e o arcade. Os jogadores poderão subir de nível, ganhar caixas e itens e desbloquear diversas opções de personalização. E aqui eles colocam as datas, galera, para a gente. Aqui no Brasil, ele vai ser liberado dia 25 de maio às 3 horas da tarde, ok? Então você já tem o horário aí do Overwatch grátis, dia 25 de maio até dia 28, começa 3 horas da tarde do dia 25. Lembrando que se você gostar do jogo, você pode comprar ele. E muita gente perguntando também, Ah, White, vai ter promoção? Vai entrar uma promoção do Overwatch? Provavelmente. Eles estão colocando semana grátis, provavelmente o jogo deve ficar aí por 50 reais. Já a última promoção que teve foi 50 reais. Então pode ser que fique de novo, aproveita para comprar a sua conta, compra lá a sua Smurf, né? E é isso aí. Galera, essa é a notícia de hoje. Não esqueçam de ver o outro vídeo do canal, se inscreva se for novo aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!